Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E ontem, no dia 14 do 10 de 2022, foi lançado pela EA mostrando como irá funcionar o gameplay de Dead Space Remake. E bom, claro que vários canais aí também já falaram que testaram na BGS, né? Tem outros canais postando só a própria gameplay também. Enfim, a gameplay que vocês estão vendo ao fundo, eu vi 10 minutos desse gameplay aí no canal da Gamespot, né? Então, galera, esse gameplay tá muito delicioso. O remake do Dead Space, do que foi mostrado tudo até agora, não só o trailer detalhando a gameplay, mas vendo a gameplay em si sem comentários, eu posso garantir pra vocês que o remake do Dead Space tem tudo pra dar certo, ainda mais depois das últimas notícias, né? Que coisas que eu falei aqui, falei da necessidade do remake ou não, mas deu pra ver que eles realmente não mentiram quando falaram que o remake vai respeitar muito o original. Bom, o que a gente tem no jogo até agora de tudo que foi mostrado? O jogo tem várias partes fiéis, como o capitão lá no começo, o corpo do capitão, né? Que o Isaac chega no corpo dele e um necromorfe vem e transforma o corpo do capitão em um outro monstro de necromorfe. No original, por exemplo, a gente, quando se aproximava da sala, o capitão, o corpo dele tava longe da gente, né? Por trás do vidro e a mesma criatura aparecia. Então esse é um dos pontos que já mudou, né? Vai ser agora meio que durante uma cutscene em tempo real que o corpo do capitão vai ser pego pelo necromorfe, né? E acredito que quem não jogou o original vai levar até um susto nessa parte, né? Eu nessa parte, como eu já sei o que vai acontecer, então pra mim vai ser mais tranquilo. Eles citaram também a questão do Isaac ter que mexer em certos momentos da nave, né? Pra poder deixar tudo escuro e também vai ter certas partes que elas vão estar expandidas, né? Ou seja, além de estar expandido, também vão ter áreas novas. E também as armas que a gente pegava antes lá comprando na loja do jogo do Dead Space 1, né? Na loja da gameplay em si. Agora não, as armas a gente vai encontrar elas durante o caminho da jornada, né? Mostraram lá em certo trecho o Isaac se esgueirando lá pelos negócios nojentos lá dos necromorphs lá. E ele acaba pegando lá o lança-chamas, né? Que tava no corpo de um cara morto. Então basicamente as armas elas vão ser encontradas durante a jogatina e vão ser todas úteis. Mas não é igual no original, por exemplo, que você poderia escolher só duas e seguir no jogo, né? Eu mesmo quando eu joguei o original outras vezes, eu terminava o jogo só com a plasma cutter e com a metralhadora, né? Agora não, você vai ter todas as armas ali, a sua disposição conforme você for jogando, né? E a gente vai seguindo no jogo. Bom, gente, é um gameplay muito bom. Dead Space Remake já tinha convencido com o trailer, agora com as gameplays eu tô bem ansioso pro jogo, né? Então tipo, aparentemente de tudo que tá se encaminhando até agora, até mesmo o gore também tá mais forte no jogo, né? Então de tudo que tá se encaminhando até o momento, o remake do Dead Space, além dele tá fiel, ele expandiu o original. E isso é ótimo, eu vi outras coisas lá também que estão diferentes, eu digo, são coisas novas do jogo, né? Mas não vou ficar detalhando muito aqui e vou deixar pra quando o jogo sair, né? Quando eu jogar eu venho e faço um vídeo aqui de coisas que eles melhoraram e tudo, né? E claro, se tiver algum ponto negativo que eles pioraram, eu vou chegar aqui e vou falar, ó, eles pioraram isso aqui. Entendeu, galera? Mas vou deixar o link aí da gameplay da GameSpot e também vou deixar o link do canal oficial do Dead Space, que lá vocês conseguem ver o cara narrando e explicando algumas diferenças lá com legendas em português, né? Vocês ativem as legendas, vão lá na engrenagem e coloquem de inglês pra português, tá bom, galera? Que aí vai ter tudo certinho lá. É isso, espero que tenham gostado aí no vídeo do que eu mostrei um pouquinho aqui, né? Da gameplay da GameSpot, recomendo muito a quem jogou o original e a jogar o remake também, porque de tudo que foi mostrado até agora, tá praticamente tudo 100% fiel com expansões, né? Que é o que remakes geralmente devem fazer mesmo, é pegar o que já tinha de bom, manter e expandir o original pra ficar melhor, né? Então a EA aparentemente tá no caminho certo e eu torço muito pro jogo dar certo mesmo, galera, porque quem sabe pode ser o recomeço da EA, né? Pode ser o recomeço eles dar a volta por cima, né? Vamos torcer aí pra ver o que tá por vir. É isso, muito obrigado a todos, valeu, até a próxima aí, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend